E o Davi não começou não, só que e esse pankado jantando doido Igual Supers Allah Para monar issoampa ai É 1986 Nathalaão Tempo Para Recrear Tu imprimiu Eita pessoal do lá, aqui vendo gente a Rádio 98 Olha ai moa, você está e filmando ai ao mesmo Era isso ai po Pô, tuće foda, a Rekari Ah, porque tu não recabe na câmera. Vamos ver assim.